Uma parede bem vestida faz toda a diferença numa casa. E é isso que nós vamos ver hoje aqui na Divino Design, onde todas as paredes estão vestidas, não é, Giovanni? É isso aí, Carmen. Hoje nós vamos falar de algo que dá alma para a casa, que dá personalidade e que deixa a casa aconchegante, que é a nossa capacidade de ousar e não deixar as paredes vazias. Uma das coisas mais tristes numa casa é como se fosse uma mulher que compra um vestido lindíssimo, compra um sapato belíssimo e erra na maquiagem e no cabelo. O look foi por água baixa. Não vai funcionar. É isso aí. E hoje nós vamos falar exatamente disso, Carmen, a capacidade de a gente ser criativo com os espaços não utilizáveis, né? São aqueles espaços de parede, mas que fazem uma diferença muito grande. Bom, aqui dentro não vão contar exemplos. É isso aí. Vamos lá, então, ver como vestir as nossas paredes e deixar a casa muito mais charmosa. A primeira dica, então, de hoje vai para os espelhos venezianos. Uma nova releitura, né, dos espelhos agora mais lisos, não tão pesados, mas continuam com o mesmo charme. Por exemplo, essas peças podem ser utilizadas em lavabo, que ficam lindíssimos, espelho sobre espelho, ou sol veneziano. Daqui a pouco lá tu tem uma poltrona no quarto, no canto, coloca um veneziano perto, num hall de entrada, enfim. São inúmeras as possibilidades, mas é uma peça clássica e que dá um diferencial muito grande. Vamos olhar agora os quadros. Os abstratos também são uma peça muito bacana. Por exemplo, essa é uma tela em lona, um acrílico muito bacana. Para quem não gosta de usar muito em cores, mas dá uma personalidade para a sua sala, para o quarto, sala de jantar. Essas são as peças da Ana Verona, que fez o cenário da Fátima Bernardes. Nós temos uma coleção inteira da Ana, que mais de 30 peças, a pronta entrega e o mais bacana. A Ana consegue personalizar. Giovanni, gostei muito da lona, gostei do formato, mas essas cores não combinam para a minha sala. Posso fazer de outra cor? Com certeza. A Ana personaliza esses quadros, essa é a parceria que ela tem com a Divino. E tamanhos também. Gostou da tela? A gente faz do tamanho e da cor que você gosta. E agora nós vamos olhar um pouco também os quadros que fazem muito sucesso, que são as telas impressas. Bom, para quem gosta de telas impressas, essa é uma pedida muito boa. São quadros que caem muito bem, essas em branco e preto também estão muito modernos. para quarto, escritório, raio de entrada. Então, por exemplo, ah, Giovanni, gostei. Quero com a moldura em outra cor. Dá para fazer? Dá para fazer. Quero maior, menor, também a gente consegue estudar as possibilidades. Então, aqui a gente tem um clássico, por exemplo, que é uma peça que eu gosto muito, que são com figuras gregas, romanas. Esse quadro, por exemplo, tem um preço excelente, 277. Mais uma vez, a gente reforça. Que bom gosto não significa pagar mais caro. E uma tela dessas faz uma diferença muito grande. Enfim, são mais de 300 telas que hoje nós temos à disposição aqui na Divino. Eu quero mostrar agora, rapidamente para vocês, uma coleção muito divertida, com espelho, para inspirar vocês aí na decoração. Giovanni, eu adorei isso aqui. Muito bacana, né? Carmen, essas são as famosas peças que dão vida também, trazem diversão para o ambiente. Essa coleção cabaré, por exemplo, são inspirados nas figuras francesas, para quem tem bar, um barzinho em casa, né? Não, e essas áreas gourmetas agora na praia. Fica lindíssimo. Fica perfeito, não é? Esse aqui, por exemplo, que é todo espelhado, da coca, né? São peças que trazem um diferencial muito grande, vestem a parede, eu acho que dão uma personalidade, né? Bom, tu chega lá na área de churrasqueira, numa área gourmet, tu encontra uma peça dessa, é uma peça que fica decorada, né? Então, um dos segredos da decoração é a gente prestar muito atenção nos espaços vazios das paredes. Por exemplo, eu adoro um encontro de paredes, onde tem uma mesa de canto, bota quadro perto do abajur, quadro perto do teu criado mudo. Eu acho que isso faz com que o ambiente seja decorado. Então, decoração é isso, é a gente poder dar personalidade. Lavar é um dos espaços que se eu pudesse botar quadro até no teto, eu botaria. É verdade. Porque fica charmoso. É um espaço que tu fica sozinho dentro da casa de uma pessoa. Então, ali tu pode botar diversos quadrinhos pequenos, né? Isso é inúmeras das possibilidades para vestir as paredes, não é? Que a Divino Design tem. Tem aqueles garfos, facas grandes para colocar nas copas e área de cozinha. Tem aqueles quadrinhos pequenos para closet. Para todos os espaços, vocês têm um especial. Mas eu quero finalizar com esse aqui que eu achei lindo para colocar numa sala de jantar. Que coisa mais linda, né? Eu colocaria numa sala de jantar. Porque eu acho que tu... Estar à mesa com um colorido desses não tem preço, né? Esse é um tailandês. Maravilhoso. Lindíssimo, né? Vem conhecer aqui as possibilidades todas para dar aquele charme na casa, enfeitando as paredes. A Divino Design fica na Anitta Garibaldi, número 699, com estacionamento. Quatro andares de loja, muita coisa linda. Gente, tem muita coisa em promoção. Então, vale a pena dar uma chegada aqui.